E a principal notícia da tarde de hoje que movimentou o setor policial foi a prisão do Escobar Mossoroense. Um homem que é mais conhecido por esse nome, Escobar, que faz referência aí ao narcotraficante colombiano, o Pablo Escobar. Então, o Escobar Mossoroense foi preso hoje lá na comunidade do Pirrichil. A Denarque de Mossoró conseguiu estourar a boca de fumo dele. A operação conjunta da Delegacia de Narcóticos, a Denarque, e a Divisão de Polícia do Oeste, de Vipói, com o objetivo de combater o tráfico de drogas aqui na cidade de Mossoró. O alvo dessa operação foi Alisson Bruno Bizerra da Silva, conhecido como Escobar, já com passagens pelo sistema prisional. Essa operação foi deflagrada na região denominada de Pirrichil, no Grande Alto de São Manuel, e aconteceu no finalzinho da tarde, início da noite de ontem. E as equipes saíram já com o objetivo de prender o Escobar, já que ele vinha sendo monitorado há vários meses pela equipe da Denarque. No local, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas, principalmente a maconha Skank, né, que é uma maconha mais refinada e mais cara, além também de cocaína. Quem vai dar maiores detalhes com relação a essa operação é o delegado da Denarque, doutor Murilo Baeça, que conversa agora com a equipe do Ronda Policial. A Denarque já vinha monitorando, investigando a principal boca de fumo da região do Pirrichil, no bairro Alto de São Manuel, aqui em Mossoró. Essa boca de fumo gerenciada pelo traficante varejista, Alisson Bruno Bezerra da Silva, vulgo Escobar, muito conhecido pela gente. Então, em conjunto com a Divipoi, nós fomos até o local para fazer levantamentos, até que demos de cara com ele, que acabou fugindo da nossa equipe ao via viatura. Nós fomos atrás e ele acabou ali sendo abordado, entregando uma sacola contendo muita droga e também contendo uma arma de fogo calibre 38, um revólver. Só ali já foi apreendido pelo menos meio quilo de maconha prensada. Também apreendemos 100 gramas de crack, que a gente sabe que eles dividem em pelo menos 5 a 6 pedras por grama, ou seja, pelo menos 500 pedras de crack para serem vendidas. Também apreendemos 50 gramas de skunk, que é uma maconha mais refinada, que é bem mais cara, inclusive. Também apreendemos 32 porções de cocaína, que são vendidas a R$ 40,00 cada uma em média. Também apreendemos mais de 50 porções de skunk, mas dessa vez já fracionado pela venda. Então, o Escobar, que já foi preso várias vezes, inclusive, só nesse último mês, já é a terceira vez que ele é preso. Ele foi autuado em abril por receptação e depois autuado por porte legal de arma de fogo. Então, agora esperamos que ele deve ficar preso preventivamente. O que chama a atenção na prisão do Escobar é porque nos últimos 30 dias, de acordo com o delegado Baessa, já foi preso três vezes, né? É preso e é liberado em audiência de custódia e volta a ser preso mais uma vez, né? A polícia, pela terceira vez, faz a prisão desse homem aqui na cidade de Mossoró. A polícia, pela terceira vez, faz a prisão desse homem aqui na cidade de Mossoró.